Olá, meus amores, tudo bem com vocês? A gente espera que sim. Estamos aqui para mais uma aulinha de língua portuguesa. Na nossa aulinha de hoje, meus pequenos, a gente vai continuar falando da historinha Morte das Corres, né? Que a gente trabalhou na nossa aula anterior. Vocês lembram dessa historinha? Pois é, a gente vai dar continuidade com a mesma, tá gente? E aí, a gente pergunta para vocês, por que será que o monstro se chama Monstro das Corres? Será que alguém sabe responder para a tia? E nessa historinha, meus crianças, o que cada cor representava ali para o monstro? Vocês conseguiram perceber? Conseguiram descobrir isso? Pois bem, né? Cada corzinha daquela representava uma emoção do monstro. Cada emoção tem o seu lugar. Se me sinto triste, posso até chorar. Se eu sinto raiva, espero ela passar. Enquanto a lágrima não passa, posso respirar. Cada emoção tem o seu lugar. Se estou contente, posso me alegrar. Se eu sinto medo, no pote posso guardar. Cada emoção tem o seu lugar. Se eu sinto triste, posso até chorar. Lá na historinha, gente, foi comentada várias cores para cada sentimento do monstro. Aqui temos um, dois, três, quatro, cinco potinhos. E em cada potinho, né? Tem uma palavra. E cada potinho também está pintado com uma cor diferente. Ou seja, era assim que o monstro organizava suas emoções. Ele organizava desta forma, dando uma cor para cada emoção dele. Aqui, a alegria era representada pela cor amarela, a tristeza pela cor azul, a raiva pelo vermelho, o medo pelo preto e a calma pelo verde. Essa era uma maneira que ele encontrava para organizar suas emoções. Vamos lá compreender a atividade do dia? Hoje, vocês irão escrever no caderninho de vocês uma lista com nomes de sentimentos. Isso mesmo! Lembram que na historinha do monstro apareciam vários sentimentos? Agora, vocês irão pensar em outros sentimentos, mas também podem usar aqueles que apareciam na historinha. Mas sejam criativos e pensem em outros, tá gente? Para aumentar a listazinha de vocês. Lembrando que quando a gente vai escrever uma lista, é uma palavrinha abaixo da outra. Beijos e até mais tarde no retorno das atividades, tá meus amores?